Oi Gliterosas, hoje eu vou gravar mais vídeo pra vocês com a minha amiga Emily Oi Gliterosas, eu voltei com a Emily porque eu sei que vocês amam a Emily aqui no canal Então eu voltei com ela e Gliterosas, a gente vai gravar um vídeo que é Trocando filetóis pela telepatia Vai ser assim, olha Gliterosas, o vídeo que eu escolhi é esse pop-it aqui Eu não vou poder fazer o barulhinho, senão a Emily vai escutar o barulhinho do pop-it Aí ela vai saber que é o pop-it Aí ela vai colocar coisas ruins, mas vai ser assim Deixa eu escolher esse pop-it aqui Não vou fazer o barulhinho, a Emily vai escolher qualquer filetói Emily, escolha um filetói, escolhi Aí eu vou falar, Emily, eu aceito essa troca O filetói que a Emily escolheu vai ser meu e esse pop-it vai ser da Emily Se eu quiser que a Emily coloque mais coisas, aí ela vai ter que colocar mais coisas Se eu recuso a troca, aí vai ter que recusar a troca Então vai ser uma troquinha sem vocês verem Será que quem vai ter sorte nesse jogo? Não sei Então, se vocês querem ver quem vai dar a melhor troquinha Deixe bastante a linha e também se inscreva no canal se vocês ainda não gostam Então, roda a vinheta, produção Então, bora lá pra primeira troquinha Então, eu e a Emily vamos fazer Rock, Paper, Scissors, Shoe pra ver quem vai começar Rock, Paper, Scissors, Shoe Rock, Paper, Scissors, Shoe Olha gente, tem essa casinha aqui separando, elas não vão ver a troquinha Gente, a boca da Emily tá vermelha, sabe por quê? Porque eu tomei suco vermelho, então não é só A gente foi na paneira pra comer um sopinho deliciosa Então, a Emily tomou um suco vermelho Mas, bora lá, eu vou começar Gente, eu vou colocar esse filetói aqui Então, Emily, escolhe ou o filetói? Não, vou escolher esse filetói Emily, eu quero que você coloque mais uma coisa Que eu acho que essa troca não vai ser tão boa Então, você pode colocar mais uma? Tá bom Vou colocar... Seis Tá, eu aceito, Emily Olha o que você ganhou O que você ganhou? Olha o que eu te dei Eba Nossa, mas esse daqui também é muito bom Ele é um bobo Olha o que eu dei na parede Esse escuche rosinha é tão bom E esse outro escuche aqui De animalzinho E você me dá... Nossa, mas olha isso aqui Sente isso E olha isso Me dá, olha Gruta Um negócio Gruta assim, mas caiu Olha, toma A produção pegou Então, esse daqui é da Emily Vamos colocar aqui Aqui, olha Esse daqui é da Emily Agora é seu, né? Não Não, essa foi a troca Aham Então, já faz a troca Aqui Coloca aí no seu... Aí na frente Eu vou colocar aqui Pra gente saber qual que a gente trocou Emily Você me deu uma coisa estourada Tá estourada? Tá estourado Mostra aqui, deixa eu ver Eu tô sabendo disso Ah, mas depois eu posso consertar Tá bom Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Tá, agora bola pra segunda rodada Com a minha mão suja Então Agora vai dar a Emily Então, agora vai a Emily Isso aqui Tá, Maralho O que você vai colocar? Tá Agora eu acho que eu vou colocar Essa coisa aqui Então, Emily Você quer que eu coloque mais? Ou você aceita a troca? Eu acho que eu quero que você coloque mais Tá bom Vou colocar agora Esses aqui Esses dois aqui Então, agora Aceita? Eu acho que eu vou aceitar agora Tá Um, dois, três E já Mostra Caiu no chão Ai, meu Deus Ah, mas eu gosto desse também Me solta Você vai ganhar duas coisas que eu amo, Emily Tá, agora eu perdi essas duas coisas aqui Então, Emily Dá aí a minha coisa agora Calma, eu te dou aqui Calma Aqui Olha Ganhei Duas coisas tão boas Você se deu bem nessa troca, hein, Emily E esse aqui também que você mexe Ele é muito interessante E é bem difícil pra achar É bem raro, né? E a cara da Manoel Manoel, essa você se deu mal, né? Não, mas outro negócio daqui Que é isso daqui, eu posso fazer assim E aí agora eu posso fazer assim na Emily Né, Emily? Não, não É, Emily Vai, agora vamos pra terceira rodada É, terceira rodada, vai Bora lá Agora eu vou escolher Eu vou escolher esse daqui, olha Tá, Emily Tá, vou colocar Vou colocar esse aqui Tá, Manoel Você quer que eu coloque mais? Você vai recusar Eu acho que eu vou Aceitar Tá Um, dois, três e já Não Eu acho que essa aqui foi boa Pelo menos Não, não foi boa Eu te dei esse squish aqui de sushi Olha essa coisa aqui, gente Ah, mas esse aqui Ah, Rubik's Cube Mas ele é mini Ah, mas vai Me dá o meu Agora o filho da toy Aqui Ganhei esse sushi Que eu tava querendo Muito ele Olha, ele é muito bom Agora eu tenho Dois squish Eu ganhei um ribis cube Pequenininho Ai, meu Deus Agora é a sua vez Ainda de bom Tá Vai, vai É a sua vez Então, terceira Eu vou colocar Esse sushi Tá Tá Agora Você já colocou? Já coloquei Tá Eu vou colocar Esse daqui Que vissaros Já coloquei Ai, eu acho que eu quero Que você coloque Um Um pouco mais Que o meu Que tá Eu acho que ele é Muito bom Então Coloca mais Ok Coloca mais um Coloca um Esse daqui Não é o melhor Desse daqui Tá Colocou? Sim Sim Então eu acho Que é Dessa vez você Tá Tá Um Dois Três Eu também aceito Um Dois Três E Já Eu ganhei um pot Ai, meu Deus Meu Deus Eu tô pegando Muitas coisas boas A Emily tá te enganando A Amy fala Que o dela é muito bom A Amy tá boa no jogo Eu ganhei um pot Tá Esses daqui São Seus E aí Eu ganhei Essa coisa Esse snake Aqui Lucky snake Do que que você Quer falar A Amy fala Snake Eu falo Lucky snake E o seu Emily Mostra aí Um pot Que ele é Uma forma De flor E esse Que é uma frutinha A Emily A Emily A Emily te enganou Manoel Que ela falou assim Coloca mais um Porque o meu É muito bom A Emily tá sabendo jogar A Emily tá sabendo jogar Vai lá Manoel Agora é sua vez Tá Gente Eu vou colocar Isso aqui Tá Emily Eu quero Agora você pode colocar Tá Dessa vez Eu vou colocar Hum Eu vou colocar Aqui Tá Eu coloquei Tá Emily O meu é muito bom Eu quero que você coloque Mais uma coisa Porque o meu é muito bom Tá Eu vou colocar Coloca Cocô É Emily Eu acho que eu quero Que você coloque Mais uma coisa O meu é muito bom Hum Meu Deus Ah Vou Colocar É Emily Eu quero que você coloque Mais uma coisa O meu é muito bom Muito bom Nossa Meu Deus Coloca esse Sou Então Emily Eu aceito Você aceita? Não Vou recusar Mas o meu é muito bom Eu coloquei quatro visitórios Manoel Mas o meu é muito bom Não Recusou Emily Mostra aí Não Nós vamos Eu não vou mostrar Porque o meu é muito bom Aí eu posso colocar Essa coisa Mais uma coisa Essa coisa aqui de novo Porque é muito bom Então eu não vou mostrar Para ela Também Emily Não mostra o que você colocou Para mim Porque o meu é muito bom Tá Só te falo que eu coloquei Quatro boas coisas Você tinha colocado Quatro boas coisas Emily Tá Emily Agora é sua vez Bora lá Agora é a vez da Emily Não teve a troquinha Tá Então Eu dessa vez Eu vou colocar Um visitói Esse aqui Então Manoel Coloquei Tá Vou colocar Essa coisa aqui Esse Negócio Que eu não vou falar Que é essa Não Aí você vai ouvir Tá Tá Manoel Eu acho que eu quero Que você coloca mais Porque esse visitói É muito bom Tá Vou colocar Essa coisa aqui Tá Eu acho que Mais um visitório E eu recuso Essa troca Ela recusou Dessa vez É uma coisa boa E Manoel Você perdeu Quer ver? Quer mostrar? Olha Mas olha os meus Um Color Changing Needle Ball Muito melhor Do que esse E esse Color Squish Melhor desse? Esse aqui Olha aqui Olha É duas cores Duas cores Ah Não tem qualquer Bom Mas esse daqui É muito bom Tá Agora é a minha vez Tá Vou colocar Essa Não Vou colocar Essa coisa aqui Muito boa Tá Vai E eu vou colocar Esse aqui Ele é Muito bom Ele é Muito bom É É Ele coloca Mais uma coisa Porque o meu É muito bom Ai Vou colocar Ah Vou colocar Esse aqui Esse aqui Vou colocar Esse aqui É Ele coloca Mais uma coisa O meu É muito bom Tá Eu acho que Esse foi de dois Eu devo ser muito bom Então eu vou colocar Esse Emily Eu aceito essa troca Você aceita? Aceito Tá Vamos mostrar Um, dois, três E já Eu te dei um pop-it Muito ruim Gente Esse foi o meu primeiro pop-it E olha como que ele é Ele é Por que que ele é ruim? Porque olha Ele é muito baixo E aí Olha o tamanho Olha como que ele é muito alto E a gente nem coloca o dedo certo Ah Mas pelo menos Também te dei um pop-it Esse também é o mesmo ruim Então vamos fazer as troquinhas aí Pra gente ver Quem levou a vantagem Vai lá Troca aí Mostra aí O que que a Emily te deu A cara da Emily, gente Gente, esse pop-it aqui É muito bom também Eu amo Não gostei dessa troca Não, né Você falou que ela não tem bom Mas é bom Ela te enganou dessa vez, hein Emily Você me enganou Com essa coisa aqui Mostra esse daí Esse é um squish Esse squish aqui do Starbucks Também ganhei esse cat needle Esse pop-it Mas o que que ela me deu Essa rodada foi esses três aqui Eu não me deu Essa rodada Esse pop-it Esse lado aqui Ele é bem bom E eu também gostei da cor dele Então Ele Pra mim Ele é bom, né Mas eu ainda não gostei da tua Bora lá, Emily Tá Então Desculpa a nossa vitória É esse aqui, olha Tá Já colocou, Emily? Já coloquei Tá Eu vou colocar esse daqui Eu gosto muito também Então, Emily Você aceita? Aceito Ó, essa foi fácil Foi de primeira Eu me aceito Eu gosto muito desse É, ele é bonitinho Esse aqui foi até uma troca boa Eu acho que foi a primeira troca que elas gostaram, hein Mostra aí, Emily É, é um pop-it Ele tem letrinhas Aqui E ele é azul E aqui Tem números Tá E eu ganhei esse Infinity Cube aqui Que é rosa e branco É um tie-dye Eu gosto muito dele Tá Agora A minha vez Tá, vai Eu vou colocar Esse daqui Aqui Que é muito bom Então, Emily Coloca uma coisa aí Tá Então Dessa vez Eu vou colocar Esse aqui Também é muito bom Emily Coloca mais uma coisa Porque o meu é muito bom Tá Dessa vez eu vou Dessa vez eu tô acreditando Não é Vou colocar Esse aqui Também é muito bom Emily Coloca mais uma coisa Que esse é muito bom Tá Tá Então eu vou colocar Esse aqui Olha Emily Coloca mais uma coisa Porque é muito Esse daqui é muito bom É Então eu vou colocar Emily Coloca mais uma coisa Por favor É, mas não é Não Eu tô quase a coisa Nessa troca Tá Eu aceito Essa troca E você Tá 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 Olha o que que você acabou de ganhar Olha o que que você ganhou Eba Meu Deus Eu amei essa troca Ai Eu amei essa troca aqui Uma das minhas trocas que eu amei Eu ganhei esse aqui de novo Mais verde Também ganhei Também ganhei esse poppet aqui De picolé Também ganhei esse tipo de unicórnio Também ganhei esse outro temple que eu esqueci o nome Que é de Números Também ganhei esse boy pop que é o meu preferido da Emily É tipo um poppet É tipo um poppet mas conectado em dois Olha E a cor dele é de pastel Ai eu gostei dele muito Ele é muito bom também E aqui também tem uns três se você quer pop E ele é de jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jiu-jitsu Eu não quero te trocar Eu não quero te trocar Então literosas Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo de troquinha Comenta lá na minha comunidade E fala qual que você gostou mais dessa troca Qual que você acha que você gostou mais, Emily Eu não sei Eu gostei dessa troca Também gostei Então bora ir lá na minha comunidade E falar qual troca que você gostou mais Então se você gostou desse vídeo Deixa bastante a linha E também se inscreve no canal Se você ainda não fez isso Até o próximo vídeo Tchau Tchau